Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lararará Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Música Música